O Brasil precisa ter uma taxa de juros compatível com o processo de crescimento que o governo Lula quer implementar. Se você pegar as iniciativas, recentemente a diretoria da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que é uma das entidades que compõe aqui o Sistema S, soltou uma nota dizendo que o Brasil não pode ter juros praticados, os maiores juros do mundo. Isso atrasa o desenvolvimento da indústria, atrasa o desenvolvimento do setor produtivo. O presidente da Fiesp também se pronunciou em relação a isso, até utilizando uma expressão dura, são juros pornográficos. Independente do debate de autonomia ou não autonomia do Banco Central, acho que não é nem esse o debate que se faz agora. E sim, é que você não pode ter uma proposta desenvolvimentista de um governo que foi eleito democraticamente pela maioria da população e a prática, através do Copom, de uma taxa de juros elevadíssima e que impede esse processo de desenvolvimento. Quem é interessado nisso é apenas o setor rentista da economia. Nós precisamos ter os dinheiros voltados, os recursos voltados e os juros voltados para a produção. E todo mundo sabe, com juros nesse patamar, você não consegue ter produção, você não consegue viabilizar a produção, você não consegue viabilizar a reindustrialização do Brasil. Então, urgentemente, eu espero que na próxima reunião do Copom, e vamos esperar a ata do Copom, que vai ser distribuída agora, já tenha um processo de parceria com o Brasil, diminuindo essa taxa de juros básica. Porque, se não, realmente é atrasar o nosso processo de crescimento e de um governo que foi eleito com muita expectativa dos brasileiros para voltar ao ritmo de crescimento e geração de emprego de qualidade e sustentável no Brasil.